A razão da criação do exército revolucionário é finalmente revelada quando Monkey Dragon descobre o quão brutal seus inimigos são com os inocentes. Mais que isso, temos a confirmação de onde vem o conhecimento tanto de Ohara quanto de Vegapunk em um dos capítulos mais alucinantes de toda a série do NPC. Segredos finalmente são revelados. Quer saber tudo sobre essas revelações? Então se liga, eu vou falar disso agora. Fala galera, o Vandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu duvido você falar que esse não foi o melhor capítulo de Ohara. Foi muito bom, sério mesmo. Foi um dos capítulos mais dinâmicos, com tanta revelação a cada virada de página que eu simplesmente fiquei de boca aberta com a escrita de Itiroda. Muitas revelações. A origem dos revolucionários de Aguarde e Sal está realmente vivo. Ele é o homem das marcas de queimaduras. Como isso se relaciona agora com o futuro da trama? O que mais vem por aí? Assiste até o final. Tá de explodir a mente esse vídeo. Sério, tem muita coisa legal. Mas antes, dá uma olhadinha nisso aqui galera. Se liga só. Pois é, você que é fanzão de One Piece, eu tenho uma dica especial pra você. Porque essa é a Magic Box, um kit especial com diversos itens pra deixar qualquer membro da pior geração de muito bom humor. E esse mês é especial dos ouro, onde você tem três opções pra escolher. No meu caso, eu escolhi a caixa mágica do espadachim, que é a mais completona e com valor de R$224,00 utilizando o meu cupom. Como é uma edição limitada, esses kits ficam até o dia 15 do 11 apenas. Então corre pra garantir o seu. Curtiu a novidade? Vai lá no site da Magic Box, dá uma olhadinha, veja as opções de caixas que ele tem de outros personagens. Podem confiar que na Magic Box eles tem selo de excelência em atendimento nos melhores sites avaliadores. E claro que você é um membro ativo da pior geração, tem aquele descontão especial usando o cupom MANGAQ. Então, links aqui na descrição. Agora sim, preparado pra explodir a sua mente? Vamos falar de um PC-1066. Nosso capítulo já começa fervendo ali com o bando do lado da Robin que está indagando se havia mesmo uma cidade futurística no passado. E o Vegapunk Chaka começa então a contar a história de um homem que arriscou a sua vida pra descobrir o nome de um reino que foi apagado da história. E ele encontrou uma máquina construída no século perdido. Qual seria essa máquina, hein galera? Muito provavelmente é o Globo de Ohara. E por que esse Globo de Ohara com várias luas e planetas poderia ser uma máquina altamente avançada vinda diretamente do reino antigo? Porque a astronomia sempre foi usada pra se prever o futuro. Observando o Sol e a Lua foi assim que surgiram os calendários. As rotações e os ciclos dos planetas nos dizem quanto tempo eles levam pra refazer isso no futuro. Esse Globo de Clover, se for mesmo a máquina do reino antigo, pode ser que deveria mostrar algo grandioso que aconteceria agora na história 800 anos depois. E o que poderia ser um alinhamento planetário. Talvez até um eclipse. Por que Barba Negra queria tanto a fruta da escuridão? Pensem no potencial desse fruto na escuridão total de um eclipse. Isso também vai muito de encontro com as profecias de Joyoboyo. Que é um rei javanês de mitos e lendas que trouxe inspirações para o Joy Boy do Muro de One Piece. Joyoboyo é dito ser um rei justo renascido na idade das trevas do sofrimento pra trazer o Sol e amanhecer ao seu povo. Mas continuando, Shaka também nos conta a hipótese de que Ohara foi sacrificada por tomar ciência do nome do reino antigo. Que foi vencido pela junção dos 20 reinos, onde eles fundaram então o governo mundial. Quem sabe dessa história é eliminado pelo governo mundial. Ou melhor, apagado. E com essa confirmação de Shaka sobre isso, o Soap se desespera. Porque o Megapunk está contando tudo pra eles e eles não querem saber dessas informações. A partir daqui galera, temos que nos fazer a seguinte pergunta. O que causou o temor do governo mundial pra que eles apagassem um século inteiro? Eles poderiam apenas mentir como fizeram ali com Ohara. Quando eu penso nisso, eu sempre caio que talvez o reino antigo em si estava causando algum tipo de abalo nas estruturas do mundo. Seja por recursos ou algo parecido. Talvez eles não faziam por mal. Mas essa pode ter sido a interpretação dos 20 reis daquela época que se uniram pra derrubar o reino antigo. Shaka então afirma que se o governo elimina quem sabe disso, de certa forma, acaba sendo até uma admissão de que este reino realmente veio a existir. Mas a Robin diz que não adianta mais porque todo o conhecimento do povo de Ohara foi destruído. E aqui uma surpresa pra lá de agradável. Shaka afirma que a determinação de Ohara ainda está viva. Mesmo com o governo naquela época rotulando a manchete de estudiosos malignos que planejavam derrubar o mundo. O Vegapunk acabou se dirigindo para Ohara pra oferecer flores. Pois conhecia o professor Clover. E Robin, assim como nós, se espanta com essa informação. Ficamos então sabendo que Clover já foi um jovem e impetuoso aventureiro navegando por todos os blues em busca de livros e textos relevantes do mundo antigo. E em meio a suas aventuras, ele acabou até sendo capturado pela marinha por 10 vezes. É quase um caidor. Clover, assim virou o arqueólogo mais famoso do mundo. E muitos estudiosos acabaram se juntando a ele em Ohara por conta dessas suas expedições. Ok, eu adorei esse pequeno fundo de história do Dr. Clover. Porque preenche tanto do personagem. Saber que ele já foi quase que um Nolan da sua época. E mais ainda, ele virou o maior arqueólogo através dessas buscas pelo mar. Ohara é muito legal. Vai até de encontro com o que a Robin vai se tornar um dia. A origem do maior conhecimento de Ohara veio dessas buscas por textos há muito perdido. E eu gosto como o Ichiro Oda lhe consegue dar profundidade a um personagem tão antigo com apenas alguns simples balões de fala. Após isso, é mostrado o flashback do Dr. Vegapunk chegando meses depois de Ohara ser completamente queimada e destruída. Ele encontra alguns gigantes resgatando os livros do lago que os estudiosos jogaram para preservar do fogo. Porque acreditavam que o tesouro deveria ser passado para o futuro de qualquer jeito. Essa fala do Vegapunk de que se algum marinheiro descobriu os livros e não relatou nada a seus superiores é porque eles eram ignorantes. Mas isso aqui vai bem de encontro com o que realmente veio acontecer em Ohara. Onde vemos que marinheiros acharam os livros dentro da água, mas não relataram nada por não saber o que era. Inclusive galera, eu nunca imaginei que daqui sairia grandes conhecimentos de Dr. Vegapunk. Eu sempre imaginei que barba negra é que viria em busca desses livros porque ele seria um arqueólogo no mundo real e ele ainda sabe coisas desconhecidas por nós. Também vemos o visual do Dr. Vegapunk que eu simplesmente adorei. É o homem com a maior cabeça do mundo. Isso bate com o que eu havia dito sobre a sua silhueta que aparece em Punk Hazard. Se lembram? Ele tem sim um cabeção. E o Vegapunk ele se parece muito com o Albert Einstein na icônica foto dele com sua língua de fora. A Robin começa então a se lembrar de todo o seu passado quando se despediu da sua mãe Ovia e de Jaguar de Sol. E no flashback o Vegapunk ele tinha 43 anos e notou os gigantes pegando ali os livros na água. Ele era diretor de Punk Hazard naquela época e queria levar os livros com ele. Mas acabou mudando de ideia imaginando que o governo mundial teria a chance de destruir os livros novamente caso descobrisse. E nesse momento aparece Dragon com 33 anos sendo apresentado como chefe do Exército da Liberdade que também conhecia Clover e veio prestar homenagens a seu falecimento. Agora calma lá galera. Algumas coisas começam a fazer sentido. A série em arque. Primeiro, lembram de quando eu falei que o Vegapunk tinha um cabeção? E os piratas espaciais da história de Capodendel poderiam ser ligados a ele por conta da sua Jolly Roger que literalmente é o crânio desse Vegapunk. Isso acaba ganhando um pouco mais de reforço. Agora com Dragon e Vegapunk tendo essa proximidade. Os piratas espaciais podem ser enviados de Vegapunk à Lua para estudar as suas ruínas. E o que explica eles serem Minks é que quem pode ter fornecido esses piratas a Vegapunk foi Lindbergh. Comandante dos revolucionários e um Mink também. Dê uma olhada nesse design especial do jetpack de Lindbergh. E os compare com as vestimentas dos piratas espaciais. Lindbergh está vestindo roupas muito semelhantes a de um pirata espacial e usa uma tecnologia bem misteriosa. Esse dispositivo pelo menos é bem semelhante. Os piratas espaciais parecem bastante avançados tecnologicamente também. Ou eles são alienígenas ou eles conseguiram isso diretamente na Terra. Inclusive podemos ver até uma chaminé como máquinas que parecem produzir vapor. Possivelmente é a mesma tecnologia por trás do jetpack do Lindbergh. E não para por aí porque temos mais e mais revelações. Dragon diz que os gigantes eles não são ladrões. Eles sabem os valores dos livros. E que receberam ordens diretas do seu capitão que está com várias bandagens por todo o seu corpo. Para resgatar os livros e ok. Sal realmente está vivo. Acertamos hein galera. Cápsula do tempo do Aokiji foi realmente utilizada. É legal que se você voltar no capítulo que o sal é congelado. Você vai ver que o nome do capítulo é literalmente para alcançar o futuro. Genial. Podemos ver também que os gigantes. Eles estão resgatando os livros. Eles são na verdade o Hyrule Jin, Gerd e Goldberg. Que são dos novos piratas guerreiros gigantes. E que atualmente fazem parte da grande frota do Luffy. Olha que conexão legal. Dragon revela que está desapontado com o Vegapunk. Por ele nunca ter aceitado o convite para participar do seu exército. Mas o cientista diz que não poderia desperdiçar toda a sua genialidade, tecnologia e sabedoria. Com um exército tão pobre como o do Dragon. E onde temos então uma das maiores revelações de todas. Drago está bravo com o governo por ter ido longe demais silenciando o Hara. E foi nesse ano que ele decidiu criar o Exército Revolucionário. Com a ajuda de Emporio Vankov e Bartolomeu Kuma. Isso é muito legal galera. Eu fiz um vídeo em 2019. Eu nem lembrava desse vídeo. Mas eu fiz um vídeo sobre os motivos dos Revos existirem. E esse motivo ser o Hara. E por que você se pergunta? No volume Databook 3 Vivre Card. Oda nos deu uma dica muito preciosa sobre como o Exército Revolucionário foi criado. O Dragon originalmente ele era um cidadão lá do Reino de Goa. Seu status não é especificado. E em um ponto da sua vida ele descobriu o quão podre o mundo era. E tomou para si mesmo o dever de mudar o mundo para melhor. Com isso ele fundou o Exército Revolucionário. Que nasceu entre 24 anos e 19 anos atrás. Entre a morte de Roger e o nascimento de Luffy. E ao combinar esses dois pontos. Podemos concluir que alguém ou alguma coisa de 19 a 24 anos atrás. Conscientizou o Dragon de quão desumano o governo realmente era. E o levou diretamente a fundar o Exército Revolucionário. E o único grande evento que se encaixa nessa linha temporal. É o Hara sendo dizimada. Porque isso aconteceu 22 anos atrás. Porém isso é legal porque antes disso galera. Já existia esse Exército da Liberdade do Dragon. O que eu tenho quase certeza que foi formado durante o Incidente de God Valley. Ou pelo menos próximo disso. Foi dali que surgiu essa fagulha para o Dragon viver como um libertador. Eu estou muito empolgado com a história de fundo do Dragon. Porque o mundo realmente levou ele ao seu limite. E é insano quando você para para ver os paralelos entre Dragon e seu filho Luffy. Ambos buscam a mesma coisa. A liberdade. Mas a diferença é que enquanto um busca a si mesmo. O outro luta por todos. Mesmo que haja amigos ou não. Além disso o Dragon ele viu o lado sombrio do mundo. De uma maneira muito mais profunda. Enquanto o Luffy que também viu esse lado sombrio. Viu de uma forma mais romantizada. Se quiserem ir um pouquinho além desses paralelos. Garp sempre rejeitou a vaga de almirante. Ou mesmo o almirante de frota. Porque ele vivia dizendo que a liberdade deveria operar. Após isso. Vegapunk Shaka afirma que foi secretamente em direção a Elbath. Onde ele leu todos os livros. E ele sabe cada mistério do mundo agora. Ele também fala que o Capitão dos Gigantes é sim Jaguar de Sal. E ele está atualmente escondido. Sal pode ser o homem com as marcas de queimadura que o Kid busca? Quase que certamente sim. Eu realmente gosto agora que os três Capitães dos Super Novatos. Vão achar seus próprios caminhos em direção a última ira. Luffy com Robin. Kid com Sal. E Lau talvez com Pudim e seus três olhos. Porém sabemos que os segredos do mundo tem um preço muito alto. E por isso o Vegapunk sabe que o governo mundial vai querer matar ele. Somente por contar tudo isso aos chapéus de palha. Nico Robin então agradece. Eu também agradeço o Vegapunk. Por não ter deixado a Batalha de Ohara ser invoidos. Jogar essa enxurrada de informações. E com isso o clone dos cientistas leva para algum lugar ainda não revelado. Enquanto isso lá no ferro velho da Fabio Faze o Luffy não consegue entrar no robô gigante. E começa a indagar com o Chopper como ele deveria se mover. Se era por algum tipo de comando de voz ou dar apelidos para o robô se mover. Mas nesta hora há uma grande luz, um grande tremor dentro do robô. E uma pessoa é teletransportada para ele presa com o corpo pela metade dentro do robô. Essa pessoa é ninguém menos que o verdadeiro Dr. Vegapunk. Que orienta eles como usarem os Don Shoes. Os sapatos voadores. E o capítulo termina com a turma do Luffy voando para os céus. E seguindo o cientista líder da SSG, Dr. Vegapunk. Como eu disse cada página tem informação. Foi muito dinâmico. Esse arco está fenomenal. Ah você se pergunta o que aconteceu com a cabeça do Vegapunk. Como ela encolheu você se pergunta. Sua cabeça é provavelmente menor aqui no presente. Porque ele implantou partes do seu cérebro gigantesco em outros corpos alternativos. Para separar as várias partes da sua mente. Ou seja, Shaka a exemplo conseguiu toda a parte lógica. E daí essa tampa. E eu amo como Oda. Ele fez o Vegapunk parecer obviamente o Einstein. O maior cientista de todos os tempos. Mas também adicionou aqui a maçã de Newton a sua cabeça. E termina basicamente esse capítulo mostrando ele usando suas botas de gravidade. Não é segredo nenhum que Oda adora trazer figuras da vida real. Para fazer parte da sua história de One Piece. E esta foi uma configuração incrível. Inclusive o quasar usado por ele no final das suas frases. Como trejeito é bem real. Faz parte da física. Quasar é nada menos que os mais distantes, mais brilhantes e mais misteriosos astros do universo. Minha cabeça está assim galera. Esse capítulo é daqueles que vale você reler duas, três, quatro, cinco vezes. Esse arco está muito dinâmico. Muita revelação legal. E eu acho que agora conseguimos entrar um pouquinho na linha de raciocínio do Eiichiroda. Conforme vamos acertando algumas coisas. Como o sal está vivo. Ou outros pontos de conexão. Como a origem aqui dos revolucionários. Tudo está na linha temporal. Só precisamos unir esses fragmentos. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que possam fazer boas teorias. E por favor compartilhem aqui. Coloca seu review aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. Até a próxima meus amigos. Valeu por assistir. Fui. Fui. Amém.